Agora mais informações sobre os três bandidos, a identificação dos criminosos que praticaram o assalto nessa agência bancária hoje pela manhã na área central de Londrina. Tem mais gente sendo procurada pela polícia. A possibilidade de haver uma quarta pessoa envolvida no crime não está descartada pela polícia, que já tem novas informações. Depois da chegada das viaturas da polícia militar, surgiu uma pessoa que relatou ali naquele tumulto que havia um indivíduo lá de fora. E que esse indivíduo, quando constatou a presença policial, disse que estava sujo e daí esses outros elementos ficaram no interior do banco. Então, diante dessa informação, dessa suspeita, a P2 nossa estava fazendo a verificação, verificou nas casas deles. E a polícia civil com certeza fará um trabalho investigativo aí para ver se localiza esse suposto quarto indivíduo. O assalto aconteceu na manhã desta quinta-feira, nesta agência bancária, na rua Guaporé, na Vila Nova. Clientes e funcionários foram rendidos e quem chegava de surpresa era obrigado a cumprir as ordens do bando. Cerca de 40 pessoas foram feitas de refém. Os bandidos se preparavam para levar aproximadamente 300 mil reais em cheques quando a polícia chegou. Após a liberação das vítimas, os assaltantes se entregaram. Jefferson Aparecido Guedes da Silva, de 31 anos, do conjunto Ilda Mandarino, já foi preso antes pelo crime de roubo a banco e já teria trocado tiros com a polícia em outra situação. Reinaldo Pinheiro Faria, de 23 anos, do Parque Ouro Verde, já tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. William da Silva Comoro, de 29 anos, também foi preso. Duas pistolas usadas no crime foram apreendidas. A polícia fechou o cerco lá rapidinho, hein? E acredita-se que tenha outros envolvidos nesse assalto. Agora acaba a polícia investigar. E assim ficou pronto.